E se você começasse a fazer diferente E não dissesse tudo o que eles querem ouvir Começasse a dizer o que a gente sente Mas ninguém quer cobrar Tirando a fome de virar e contar pra pagar Ninguém se impõe no seu lugar e vários pra cobrar MC Pereira, meu força contra MC Pereira Pereira, Pereira Então, MC Pereira não chegou a Pereira também Porque a poupa é uma batalha em novo até ninguém Não, Pereira chegou, já tô vendo a camisa do Flamengo A gente vai rimando aqui e não tem medo Só falta o pé, tá escuro, eu não tô vendo Próximo, eu vou pro estilo, eu sigo comparecendo Mas ele é compareceu, ainda não A gente vai fazendo a verdadeira liberdade de expressão Sim, o irmão tá aqui do lado Também sou bem de linha, eu vou fazendo a rima do cristal Que eu sou o Jepim, só faltou Chega o Manu Pelé aqui Corre, Pelé! Aí, me pega o assassino, vai ser foda MC Pereira, meu força, meu nome é força, cadê o Pelé? Chega o Pelé aí? Não, falta duas Maurício não chegou Luan eita Toa a roupa é essa, tá chargeado Mas não acontece Vou botar uns porra Tomaram de furto aqui É um Sr.取 vrai Não sente Filha da puta Calma quem vai fazer O cara que vai fazer Caralho Filha da puta Howard om Não é louco! Não é problema não, é arara correio do seu Pela sua conta é um pardal correio Amirante Conta aí do seu dinheiro Amirante Amirante tá aqui Pra ver o John MC Pra me dar um cheiro Por que? Você? Você foi mais sortido Primeira frase John 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 O John tá aí Só apertou Vim aqui pra poder mandar o tru Vai começar a batalha Cadê ele aqui? O cara é bravo é o John Sou tão fandeiro que na camisa é dois vezes o John John, John Tá mulher doido É Nós é os mano louco de São Paulo Vão 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 Já sabe agora meu nome, você camisa do Brasil, traz o seu endormicador Você imagina que você é próprio, como é que no freestyle, você sabe que eu não vejo pra depois, se eu fosse bravo de você é lembra, até seria na copa Só que na de dor no dois, você tá de sacanagem, isso você não entende Como é que no freestyle, sabe a calma, com a mente, você já sabe mano que é um grão Eu gosto do meu freestyle, até descontrutivo, você vai vendo que agora é na improvisação O seu cérebro hoje tá em sistema degenerativo Que porra é essa? Degenerativo é o meu ovo? Caralho, que é degenerativo? Que pode ser f� Allan? Bagulhão doido, agora eu vou te bastar no forno Procuridade almirante que eu faço esse gol Que eu fosse sim o gol, você perdeu a linha Eu vou começar meu primeiro round balançando as barraquinhas Ai, você vai começar a barna Tranquilidade, tá ligado, tá com uma mão lima afora Ai, meu mano, tá ligado, eu gosto de orgia Você lavou meu roupa, quem recebeu, eu te adoria Ai, meu mano, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Do café que tem as nerds, esqueceu que tem copo em 2018 Ai, meu mano, o Brasil vai ganhar Tranquilidade, tá ligado, deixa eu te falar Ai, eu vou receber meu trabalho Ai, meu mano, eu enganei mais um, meu cara Ai, meu mano, vai dar uma bagunha, agora samba, teves Ai, meu mano, vira aí Ai, meu mano, vou te dar o destaque no time Ai, meu mano, vou te dar o destaque no time Ai, meu mano, vou te dar o destaque no time Ai, meu Deus, mas não sei o que eu caso Ai, meu mano, vai dar o destaque no time O Brasil é putaria, e eu tô tranquilão Em piscina de piroca, com vigórdia, natação Cê tá de sacoloso, o tempo que começou Eu faço meu freestyle, não moro, eu ganho sem carro Falou de futebol, cê sabe te explicar Eu ganhei a garrabo, ó, ele deixa ele entrar Cê tá de sacoloso, então cê não aguenta Como é que no freestyle, João agora se aposenta Você vai vendo que toca as acais Batalhando no freestyle menor da minha frente Você sai, porque cê sabe que eu vou te dizer Ele chupa a piroca, é um golzinho, tá roubando o motorzinho Cê tá de sacanagem, você é quem parou Doer a putaria no freestyle, cê parou Engrava-se, cê sabe, tranquilo Eu vou pro seu freestyle, agora vai cê ver na gastação Agora menor abaixa, cê lembra Botando na cara brilhante, tá igualzinho o otato cedo Cê tá de sacanagem, eu moro na sessão Eu vou pro seu freestyle agora na gastação Porque cê sabe que você é o João Engrava-se, sua cara vai ficar em atrito com o chão Um voto de chão vai para João Para de quem gostou da rima do freestyle, nome-se João Para de quem preferiu a rima do MC Almirante 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 E o nome-se João O voto é João, copiou com a bermassa aí É de um voto do Kinexi O voto é João Ou pelo above do Kinexi A CIDADE NO BRASIL